Está precisando decorar a sua cozinha e está sem inspiração? Continue assistindo esse vídeo que vamos apresentar um lindo projeto de cozinha que decoramos com produtos que você encontra aqui, no Home Center Castelo Forte. As cores mais escuras não deixam qualquer ambiente exclusivo. Além disso, são fáceis de coordenar com diferentes tonalidades e materiais, como madeira, vidro e aço. Por isso, escolhemos para essa cozinha o exuberante porcelanato Porta Santo Lux da Bianco Grace, seu design marmorizado trouxe bastante elegância ao espaço. Com a madeira do mais claro, o porcelanato Carvalho Natural da Bianco Grace adiciona para o piso da nossa cozinha um tom mais natural que combina muito bem com os demais itens do espaço, além de trazer mais aconchego ao ambiente. Já para a bancada, a nossa aposta foi o revestimento da Bianco Grace Ripa Calacata, versátil e moderno, a peça responsável por adicionar a sensação de conforto e elegância para o ambiente. Na iluminação, optamos pelo pendente Sorro da Blumenau. O item possui um design arredondado com detalhes em dourado, que casa muito bem com a composição da proposta para este projeto. Para mais praticidade sem perder o requinte da nossa cozinha, temos a torneira Monocomando Angular Inox da Tramantina, que fecha com um toque especial na nossa cozinha. E aí, gostou da dica de hoje? Então deixa seu like, compartilha este conteúdo e se inscreva em nosso canal. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima! Tchau.